Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora fazer o vídeo da treta. Por que vídeo da treta? Porque eu darei opiniões que os outros canais que adoram ser sanguessugas aqui deste canal vão assistir, vão ficar doídos, machucados, tá bom? Não tem jeito. Daqui a pouco vem no meu privado, enche o saco, enfim, mas não tem problema. Porque aqui eu já mostrei pra vocês, a gente prega pela transparência, pela honestidade e por opiniões realistas, né? Peter, como você sabe que os outros canais estão falando disso? Porque vem inscritos do meu canal, óbvio, né? Eu respondo todo mundo, ou tento responder todo mundo, tá ficando cada vez mais difícil, tá? Eles falam, Peter, olha isso daqui que fulano falou. Peter, olha isso daqui que cilano falou, o que você acha disso? E eu vou lá conferir, pra dar o bisu pro cara, tá bom? Então, tem novidades, baby, hoje é o foco deste vídeo, prepare-se. Tem novidades, assista o vídeo inteiro aí, põe no 2x, sei lá, mas tem novidades interessantes. Tem algumas opiniões a serem marteladas e corrigidas aí na cabeça de vocês. Espalhem esse vídeo, né? Podem espalhar por aí em outros grupos aí, de outros canais também. É importante a informação correta espalhada por aí, não um monte de balela e achismo, tá bom? Vem comigo, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, pai, Peter, entre no Telegram. Depois da vinheta a gente começa o vídeo do dia. Bora lá então, já mostrei ali pela manhã, acabou de sair o vídeo ali de membros cripto, né? Se você não é membro do canal, inclusive, considere virar, você vai prestigiar, patrocinar, fazer parte de um grupo seleto exclusivo aqui de membros do canal, botão se você já membro tá abaixo do vídeo, é menos de R$1 por dia, é menos de R$20 por mês, tá? Gráfico diário. Ou melhor, quer ver? Eu vou pôr no mensal. Gráfico mensal do nosso querido Bitcoin, tá? Só pra lembrá-los aí que o Bitcoin vem caindo já em novembro, dezembro e janeiro. Esse aqui é o candle de janeiro do Bitcoin, tá bom? Guarda isso aí na sua cabeça. Vamos pra Baby Dogezinha, tá? E vamos colocar no gráfico mensal da Baby Doge. Este aqui é o candle mensal de janeiro de Baby Doge. Não preciso nem falar, né? Tem uma gigantesca diferença ali do Bitcoin para Baby Dogezinha em janeiro, né? Pra vocês entenderem, guarda isso daí, tá bom? E aí vamos falar de outras coisas. Primeiro, tá? Número de holders continua crescendo. Maravilha, hype da moeda. Peter, o número de holders continua crescendo e a moeda não para de cair, blá, blá, blá. Galera, oferta e demanda, tá? Um holder pode ser alguém com R$10 entrando na moeda. Não vai mover o ativo. Eu já falei, já falei muito isso na B3, vou ter que repetir infinitamente aqui no mundo cripto. Quem move um ativo são os grandes players ou as baleias, tá bom? Claro, se tivesse uma mágica para todas as pessoas físicas que são pobres, né? Não tem outra palavra para utilizar, né? Pessoas de baixo poder ali, aquisitivo, se juntassem para movimentar um ativo, poxa, daria muito certo, né? Se você conseguisse superar a oferta de uma grande baleia com a demanda de todo mundo junto, você moveria o ativo para o alto. Mas a que custo, né? Quem comprou na baixa vai ficar como? Ou melhor, quem comprar no topo vai ficar como? Tá bom? É aquela mesma loucura ali de short squeeze, ou por exemplo, loucuras como o Daddy Baby Doja, que a galera fala para comprar, comprar, comprar. Imagina o cara que comprou lá no topo, tá bom? Então, mais um ponto aí a se pontuar, ficou até meio redundante, tá? Novidade chegando para a Baby Doja, nova parceria aí anunciada na segunda-feira. Vai chegar, tá bom? Eles até censuraram aqui, vale a pena prestar atenção. Abrindo aqui esse tweet, a galera já vai à loucura, tá? E aí, galera? Aí eu quero falar sobre a tal da listagem na Binance e na Coinbase antes de dar sequência ao vídeo, tá? Muita gente, não tem como, né? São tópicos meio colados, eu tenho que opinar tudo meio que de uma maneira conjunta, tá? Vários outros canais que focam só no mundo cripto, né? Porque é o mundo cripto que dá o view e a galera vai atrás de view. E eu nem acho isso negativo, acho isso certo. Mas você tem que agregar conteúdos. Por exemplo, aqui no canal, tem certos vídeos que estão pegando extremamente poucas views. Mas que é um conteúdo que é série do canal, que é gostoso de fazer, que é informativo. E as poucas pessoas que consomem, eu sinto que eu mudo a vida das pessoas. Por isso que a gente continua com esses conteúdos. Mas certos canais que focam só no mundo cripto, estão falando assim. Presta atenção, abre aspas. Não foi só um, tá? Foram alguns. Esse é o problema. Teve uma fake news da Coinbase e da Baby Doge aí de listagem. Eu dou parabéns pra eles por desmentirem essa fake news, tá? Mas, eles vêm com o argumento do seguinte. Não vai ter a listagem na Coinbase e na Baby Doge. É o que eles falam, tá? E por que que não vai ter? Eles embasam essa não listagem no Bitcoin estagnado. Galera, não é bem assim. Acabei de mostrar no começo do vídeo o gráfico mensal aqui de janeiro. E você consegue ver aqui a diferença, tá? Do Bitcoin pra uma Baby Doge. Né? Galera, ativo X é ativo X, ativo Y é ativo Y. Eu sei que te venderam esse bizu de correlação de tudo com o Bitcoin, mas não é assim, galera. Tá no gráfico, não sei o que eu tô falando. Basta você pegar. Quando um ativo X ou Y, um projeto menor, uma altcoin, sofre algum tipo de fato relevante e importante, ele não vai ficar esperando o Bitcoin subir ou cair, tá bom? Ele vai se descolar, tá? E se entra um pump and dump na moeda e acaba coincidindo com o Bitcoin, não é porque coincidiu que é de fato por causa de um Bitcoin, tá bom, galera? Então coloca isso na cabeça. Para de cair nessas explicações fáceis, tá bom? Explicação fácil. O ser humano, ele gosta de explicação fácil porque é... Massageia ali a mente da pessoa, mas não é simples assim. Oferta e demanda é um conceito até que simples e explica a maior parte das coisas, né? Como pumps and dumps. Mas ficar com esse papo de correlação é balela, tá bom? E aí tem outro ponto que eu tô vendo muitos canais também repetindo. Ah, o mundo cripto só entra em bull market e depois rompermos os 50 mil. Galera, 50 mil nem é ponto de resistência do Bitcoin, tá bom? Falei de manhã também. A gente tá focado aqui no 45 mil e 500, que foi o último grande suporte e foi a última grande região de resistência e depois os 52 mil, tá bom? Então, atenção, cuidado onde vocês se informam. Estão batendo muito nessa tecla e não. Não precisa ficar esperando o Bitcoin dar uma guinada para vocês se posicionarem em Baby Doge. É na baixa que você compra, tá bom? Então, assim, essa fake news, essa balela, essa opinião literalmente tirada da bunda mesmo de que estão esperando o Bitcoin dar um up para a listagem acontecer é balela. Não tem embasamento nenhum, é puro achismo e teoria maluca aí sobre listagens e etc, tá? Se acontecesse essa listagem hoje numa Coinbase ou numa Binance, a Baby Doge sofreria demanda, sofreria alta e o Bitcoin ficaria lá estagnado, como já aconteceu em janeiro, por motivos X ou Y, tá bom? Ativos não são os mesmos ativos, tá? Claro, em momentos de não fatos relevantes, em momentos de calmaria no mercado, aí sim essa correlação acaba acontecendo, o mundo cripto como um todo acaba animando junto e aí vai Baby Doge, vai Bitcoin, vai Ethereum, vai Shiba, vai PEG, vai um monte de coisa, vai Solana, tá bom? Então, mas, quando entra algum fato relevante específico do ativo, ele não vai ficar esperando o Bitcoin, né? A equipe da Binance, da Baby Doge ou da Coinbase não vai ficar monitorando lá o Bitcoin para listagens, isso é balela, galera, quem te vendeu isso falou balela, tá bom? Sinto muito, mas eu tenho que falar as verdades aqui, tá? Então, são dois pontos, eu acho que os principais a abrir o seu olho, essa balela de correlação de esperar o Bitcoin animar e o mundo cripto entrar num bull market oficial para listagens, isso é balela, e claro, os pontos aqui de resistência, até no gráfico semanal dá um tapa na cara aí, 45.500, depois 52.000 pontos ali no Bitcoin, são as próximas grandes resistências, tá bom? Então, abre o olho, cuidado onde você se informa, tem muita gente que só quer view, tem muita gente que fala que não vai vender nada, depois vende alguma coisa, cuidado, né, e não sou contra a venda de nada, se está agregando, se for um curso bem feito ou uma mentoria bem feita, maravilha, né, paga mesmo, né, tem que pagar, tem que prestigiar o trabalho alheio, né, se for te agregar alguma coisa, tá? Mas cuidado com essas informações, essas balelas, cuidado, galera, cuidado, tá bom? E todo mundo de olho para segunda-feira para ver qual é o novo anúncio aqui da nossa querida Baby Dogezinho, tá bom? Por enquanto a gente segue comprando na baixa, se você não chegou no nível máximo ali do assunto do seu capital, quando você quer expor a Baby Doge, mas a oportunidade está aí, depois não adianta esperar a grande alta e reclamar que compra o topo, tá bom? É na baixa que se compra, não é recomendação, abre o olho com as fake news por aí, canais grandes, hein, canais grandes divulgando essa balela, essas correlações fakes, desses pontos errados do Bitcoin, por quê? São canais que vêm no hype do mundo cripto, mas não sabem o mínimo de mercado financeiro, não sabem o que que é uma oferta e uma demanda, não sabem o que que é uma análise gráfica real, não sabem nem como a análise gráfica funciona, não sabem o que que é o Ibovespa, que é importante saber, ou não sabem o que que é um mercado ali de estoques americanos, New York Stock Exchange, Nasdaq, não sabem o que que é um foco, não sabe de nada, caiu de paraquedas, achou legal, tem uma boa oratória, sabe criar um conteúdo e começa a criar um conteúdo que tem muita base e muita experiência. E tudo bem você criar conteúdo assim, contanto que você saiba aprender no meio da criação, mas tem que ser um pouco mais pé no chão e parar de espalhar desinformação, tá bom? Então, enfim, fica aí o bisu, muitos canais agora vão assistir esse vídeo, é claro, porque eles copiam bastante o conteúdo deste canal, infelizmente é a realidade, já vi vários outros canais fazendo coisas logo após as novidades que eu fiz aqui no canal, mas enfim, deixa o like, se inscreve e compartilha, não esqueça de virar membro do canal, se você quiser aprender análise gráfica de verdade, inclusive você aí que é dono de outro canal, pacote de curso completo na descrição, você vai aprender sem balela, sem enrolação, direto ao ponto, aulas curtas e bem densas, tá bom? Baby Dogezinha, novidade chegando e corrija esses conceitos aí na sua cabeça. Não, a Binance não está monitorando o Bitcoin ali para lançar uma Baby Doge, não, a equipe da Baby Doge não está monitorando o Bitcoin para pedir uma listagem, etc, não é assim que funciona, tá no gráfico, é só olhar o gráfico, beleza? Amo vocês, pé no chão, não se alavanquem em moedinhas de especulação a longo prazo, cuidado, enfim, virem membro para me acompanhar mais de perto, nova aposta cripto, tá no momento de compra, precisa saber qual é, tá na descrição, tá no primeiro comentário o link aí, mas tem que ser membro do canal, amo vocês.